Homens armados invadiram a sede de uma fazenda em Santana do Manhoaçu. Uma família foi feita refém enquanto dinheiro, veículo e 60 sacas de café foram roubados. O repórter Miguel Brás, ao vivo, tem as informações desse caso. Boa noite pra você, Miguel. Ei, Saulo, ótima noite pra você, ótima noite para todos que estão conosco por esta edição do MG Record. Esta ocorrência vem do córrego Bom Sucesso em Santana do Manhoaçu. O roubo foi registrado ontem à noite. De acordo com a polícia militar, as vítimas contaram que três homens armados entraram na residência e anunciaram o assalto. Enquanto um deles ficou com as vítimas na sala, os outros faziam a varredura pela casa. No entanto, Saulo, os três homens levaram um carro da família, sacas de café e cerca de 20 mil reais das vítimas. Eles ainda teriam dito para os moradores que só poderiam chamar a polícia depois de uma hora, ou seja, uma hora após o crime. O tenente da polícia militar, Claudio Lopes, participa conosco dando mais detalhes desta ocorrência. Esse roubo foi durante a noite. Lá as pessoas chegaram na propriedade, renderam primeiro um cidadão que estava trabalhando secador e, posteriormente, eles foram para a residência. Esses autores estavam armados. Depois que eles renderam o pessoal, eles pegaram a fit toda da propriedade e iniciou ali um transbordo de carga de café do armazém, possivelmente em um outro veículo também. Essa ocorrência tem andamento. Nós temos equipes no local que estão buscando informações. E, depois que eles fizeram esse transbordo, eles evadiram e levaram os celulares das pessoas. Quando a polícia militar foi acionada, já tinha um certo tempo essa ocorrência e a gente está buscando informações. A gente tem informações de outros veículos, possivelmente um caminhão-baú que ajudou também nesse transporte de carga. E a gente está buscando informações. A gente já tem algumas informações, mas, como a ocorrência tem andamento, a gente vai estar preservando para a gente não perder a nossa oportunidade, os nossos flagrantes. Pois é, Saulo, até o início desta edição, nenhum suspeito havia sido preso. E quaisquer informações podem ser repassadas pelos canais de denúncias 181, que é o Disque Denúncia Unificado, e 190, que é da Polícia Militar. Saulo Bernardo.